Paulo Marinho Júnior, que é o nosso vice-prefeito, vem aparecendo nas pesquisas eleitorais com uma pontuação vergonhosa. Chegou a 1% das intenções de votos na última pesquisa. Mas até os mais críticos ao Grupo Marinho olham para a atual conjuntura e veem que o grupo detém um capital político muito maior do que apontam as pesquisas encomendadas pelos governistas. Apesar de um certo abandono durante os primeiros anos do governo, atualmente Fábio Gentil não tem poupado esforços para garantir a permanência do grupo do 1% no seu governo. Recentemente, impulsou a ex-prefeita Márcia Marinho como secretária da Mulher e, além disso, foi articular pessoalmente em São Luís o apoio do partido de Paulo Marinho Júnior. E a gente sabe que essa aliança só aconteceu depois de um acordo de alto risco, onde o prefeito, caso ganhe, teria que entregar o governo ao seu vice-prefeito na metade do mandato. Todo esse sacrifício, todo esse interesse do prefeito em garantir a continuidade da aliança nos faz questionar se, de fato, Paulo Marinho Júnior teria apenas 1% dos votos caxienses caso fosse candidato. Ao que me parece, as pesquisas com esse número irrisório contribuem para que a possibilidade da candidatura própria do grupo Marinho, enfim, fosse esquecida, o que beneficiaria o atual prefeito. Afinal, a ideia de perder a família Marinho assusta qualquer um dentro do governo, mesmo que a família não consiga passar do 1% dos votos nas pesquisas feitas em Caxias. Mais uma vez, parece que o grupo gentil joga contra a família Marinho. E enquanto isso acontece, o que já foi um dos maiores grupos políticos da história de Caxias, hoje, se contenta com as migalhas que o prefeito deixa escapulida à sua boca.